E aí galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal, Brawile é Deus, Brawile aqui, vamos para mais um react, hoje eu quero estar reagindo ao grupo Super Beaver, uma banda japonesa, onde o vocalista Ryuta Shibuya, ele vai estar fazendo a performance lá no The First Take, onde vai estar cantando a música Hito Toshite, se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like para ajudar, então vamos nessa, colocaram fones preparados, Então vamos lá, vamos ouvir Poxa, de cara já tem cordas, violinos Eita, o negócio vai dar bom Piano e cordas, a princípio Hito Toshite Piano e cordas, treino Eita, o negócio vai dar bom Estabea, o negócio vai dar bom Eita, o nosso truni Eita, o nosso É a garota, o negócio vai ser T Quem há Blas, troiki Essa combinação de piano com cordas ao vivão, assim, acho muito da hora, cara. Eu sempre fui acostumado. Refrão, refrão, gente, formou. Ainda vai levar bastante vibrato, né? Como eu tava falando antes, eu sempre fui acostumado a trabalhar com cordas no teclado, né? Mas o cara ouviu o próprio instrumento na vera ali, tá ligado? Olha só que bacana, mano. É muito bonito, velho. Muito bonito. O efeito fica perfeito. Olha só que bacana, né? O pior nessa música era eu percebi que ele tá bem mais suavão. O que tá destacando mais são as cordas, tá vendo? Tá bem mais na frente. O piano está bem suavão, bem de boa O piano está bem, bem de boa O piano está bem, bem de boa O piano está bem, bem de boa Muito lindo, muito lindo Uma ótima performance aí Super Beaver Gostei pra caramba desse arranjo Piano e cordas Essa combinação ao vivo De primeira pegada Gostei pra caramba Uma música que recomendo Deixar na playlist de vocês Beleza? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui comigo De verdade Mas antes de acabar o vídeo Se você não escutou a minha música Da banda Gold Street chamada Aperteça Vai estar aqui no iCard Tá bom pra vocês? Aí que eu estou com os irmãos Take very much Até a próxima Bye